Olá! Manga, jaca, cagaita, genipapo, amora. Você gosta dessas frutas? Todas essas e muitas outras podem ser encontradas na capital do país. E olha o detalhe, no centro da cidade, no meio da rua. O meio ambiente por inteiro que começa agora trata dos pomares públicos, as árvores frutíferas espalhadas pelo Distrito Federal e por outras capitais do país. A plantação destas mudas está prevista nos planos de ordenamento das metrópoles, será? E quais as vantagens para o homem e para a natureza? Em Brasília, basta dar um giro pela cidade para encontrar várias árvores frutíferas. O repórter Leonardo Ferreira recebeu essa missão e vai mostrar que frutas são encontradas, assim, no meio da rua. Mostra para a gente, Léo. Brasília é conhecida como centro do poder, palco de decisões importantes na história do país. Conhecida também pela beleza arquitetônica. Só que tem um lado da cidade bem saboroso que nem todos conhecem, um verdadeiro pomar aberto ao público. Em alguns pontos da cidade encontramos uma boa variedade de frutas. Este é o cenário. Manga, jaca, pitanga, maracujá, limão, acerola... Hum, opção é o que não falta. E o melhor, tudo isso é oferecido de bandeja aos moradores e turistas. De graça. Deu água na boca? Basta se aproximar. Ficar à vontade mesmo. Nas quadras residenciais não faltam opções. Em menos de cinco minutos encontramos este imenso pé de jamelão. Isso ao lado das residências. Além de oferecer o fruto aos moradores, uma sombra é sempre bem-vinda. Fernanda, por exemplo, diz que já pegou várias frutas do pé. Sim, sim. Já peguei manga, amora, pitanga. É muito bom. E o que será que os moradores acham disso, hein? Fui criada no interior, então... Inclusive eu fui comprar um apartamento para minha filha e minha filha preferiu aqui nas 400 de vidro a quantidade de árvore que tem aqui. Conversamos com a Gabriela, que é estudante de arquitetura. Ela decidiu mapear boa parte das frutas que estão em áreas públicas do Distrito Federal. Brasília é uma cidade que tem muita árvore mesmo, assim. Faz parte do plano urbanístico dela, né? É uma cidade de jardim. E ao contrário do que muita gente pensa por ser planejada, achar que é uma cidade de concreto, na verdade é uma cidade com muito espaço livre. E nesse espaço livre foi escolhido plantar árvores frutíferas, né? Foi uma decisão, assim, um pouco improvisada. Diz a lenda que escolheram plantar árvore frutífera para que ninguém passasse fome. Enfim, mas acabou sendo uma coisa muito marcante, né? No mapa, as cores indicam as espécies. Vermelho são as mangas. Azul, jacas. Laranja, pitangas. Roxo, amora. Roxo escuro, jamelão. Verde, abacate. Verde escuro, limão. Rosa, goiaba. E amarelo, cagaita. Um verdadeiro guia para um passeio um tanto saboroso. Neste ponto onde nós estamos agora, olha só que interessante o que a gente encontrou. Um, dois, três, quatro mangueiras e basta a gente dar alguns passos que a gente observa também. Um pé de romã, ainda um pouco tímido. Ao lado, frutos de acerola. Uma cena inusitada, né? E o melhor, tudo isso em frente a prédios residenciais. E quando as frutas estão lá no alto? Para alguns isso não é problema. Vale tudo, mas tudo mesmo quando bate aquela vontade de comer uma fruta do pé. Ah, é porque a gente estava com fome, a gente aproveitou bastante essas árvores lindas aqui, todas frutíferas. E aproveitando assim, a fome bateu, trabalho em equipe, o MacGyverzinho sempre vai para pegar uma fruta. Ah, eu acho bom, faz de uma cidade saudável, uma cidade sustentável assim, que tem bastante área verde. É uma das cidades que tem mais área verde aqui no Brasil e eu acho um exemplo para as outras cidades. Tem todo tipo de fruto aqui, de fruta, em todo canto. Então, eu acho muito bom. Ah, Davi, sem dúvida. Fruta fresquinha do pé, colhida na hora, não tem preço mesmo. Quem comprova isso é o seu José, que trabalha como porteiro em um dos prédios. A gente tem até um aparelhozinho já para catar fruta, né? É mesmo? Como é que é isso? É um colhedor de fruta. E a gente bota numa vara grande e vai colhendo. Isso para não perder tempo, né? Para não perder tempo. Aproveita a hora do almoço e já dá um trato nas manguinhas. E não é que o seu José faz isso mesmo? Sabe aquele ditado, cada um se vira do jeito que pode? É mais ou menos por aí. Olha só a praticidade que ele tem. É tudo muito rápido. Seu José, espera aí. Essa manga aqui está madura, né? Está madura. A manga madurinha, tiradinha no pé na hora. O lanche agora da tarde já está garantido? Está garantido, com certeza. E não vai provar, não? Não. Vamos ver se está boa? Está ótimo. Melhor que do mercado. Muito melhor. Tirada diretamente do pé, em frente ao prédio que você trabalha. É natural, né? Muito bom. E tem lugar no Distrito Federal que ganhou o nome de fruta. Olha só. Elas chegam a 20 metros de altura. O tronco tem, em média, um metro de diâmetro. E os frutos são assim, arredondados, de tamanho e peso bem superiores àqueles da maioria das frutas. Já saiba de quem estou falando, né? As jacas chegam a ter 70 centímetros de comprimento e 40 quilos. O sabor é inconfundível. Agora imagina você encontrar dezenas de jaqueiras no canteiro central de uma avenida. O meio ambiente por inteiro foi ver isso de perto. Essa cena é no Cruzeiro, cidade do Distrito Federal. Tudo começou na década de 80, quando o governo do Distrito Federal decidiu plantar as árvores. Elas cresceram, ganharam frutos e serviram de inspiração para o nome de outras principais vias aqui do DF. Nós estamos na Avenida das Jaqueiras. Difícil estar neste cenário, cheio de jaqueiras e não fazer uma brincadeirinha com o pessoal. Será que quem mora aqui perto alguma vez já meteu o pé na jaca? O movimento de carros dos dois lados da pista não intimida os admiradores da fruta. Alexandre, que mora perto, prefere as jacas mais verdes. Adivinha o porquê? Por causa da culinária. Conte isso pra gente, Alexandre. Isso aqui dá pra fazer um bobó de jaca excelente, excepcional, muito gostoso, que se você oferecer, ninguém vai dizer que é de jaca. A jaca precisa ser verdinha, né? Você vai tirar essa casca grossa com a faca, né? Vai retirar a semente, vai picar, você vai refogar e depois vai fazer o bobó com molho de tomate e outras coisas assim, né? Essa ele já vai levar pra casa. O escritor conta ainda que outras frutas, como limão, manga, graviola e até abacate, ele pega de árvores na rua. Nada de mercado. Você sai de casa, você vai no supermercado comprar, você passa do lado de uma árvore dessa, vai comprar no supermercado e por preguiça de subir, por preguiça de apanhar, nesse caso aqui nem precisa tanto, né? Porque elas estão bem disponíveis. E o professor de culinária, Isaac Kojima, mora em São Paulo. Ele fez um site chamado Mapa Colaborativo, que faz um levantamento das árvores frutíferas na cidade. Essa ideia veio de um grupo que tem, acho que na Califórnia, o Fallen Fruits. Eu li sobre eles no livro Dilema do Onívoro, de Michael Pollan. Eles criam um mapa de frutas e árvores frutíferas que tem em algumas cidades da Califórnia. Não tanto oriental, mas quem quiser pegar fruta na cidade, pegar. Tem bastante, tem bastante coisa na cidade, pouca gente que não sabe, é só observar. Eu encontrei pessoalmente, encontrei jacas, mangas, castanhas poquias, lamoras, pitangas, mangas, uvaias, algumas árvores nativas, outras nem tanto. São Paulo que predomina são pitangas, amoreiras e goiabeiras. Tem muito dessas três frutas aqui. Mas tem uma outra coisa, outra diferente. Aqui, encontrei até castanha portuguesa. Figos e limões também já vi. Já cheguei a ver também muito mamão. Mamão também está bastante. Fora alguns coqueiros, né? Algumas variedades, umas palmeiras que eu não sei identificar ainda. Então, muita gente procura muita coisa, principalmente na época do ano. Então, eles gostam muito, principalmente quando vai chegar agora, setembro ou novembro, tem várias árvores que acabam dando muito frutos na sequência, entre amoreiras, pitangueiras, jabuticabeiras. Então, as pessoas acham bem interessante isso. E se encontram com uma certa surpresa a quantidade de frutos que tem na cidade. A ONG Colmeia tem um projeto chamado Comida Livre. A iniciativa tem como um dos objetivos estimular as pessoas a consumirem frutos de árvores assim, plantadas no meio da rua. A Comida Livre surgiu da parte da colmeia como uma ideia de um mapeamento que nós tínhamos tanto de hortas comunitárias, quanto de hortos medicinais, de árvores frutíferas que já vinham há algum tempo. Quando a gente conheceu o Landshare, que é uma iniciativa da Inglaterra, que ela conectava pessoas que tinham terras não utilizadas com pessoas que gostariam de cultivar esse pedaço de terra. O Brasil já possui alguns grupos organizados de horticultores, como por exemplo em São Paulo os hortelões urbanos. Em Florianópolis tem um grupo de coletores urbanos de frutos que saem juntos, se encontram. No caso do Comida Livre, a gente pensou em, além de mapear as árvores frutíferas, estar podendo mapear outros tipos de produtos e ações. Por exemplo, o plantio de mudas. Se você vai fazer uma campanha em uma cidade de plantio de novas mudas, tanto frutíferas quanto ornamentais, você pode usar o Comida Livre para fazer esse mapeamento na sua cidade. E daqui a pouco eu converso com o Manuel Cláudio, ele que é especialista em árvores. O bate-papo é também com o Ostrilho Tosta, ele que é advogado civilista. Tem também uma surpresa, mas só daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Quem participa do programa é Manuel Cláudio, ele que é professor especialista em dendrologia, um ramo da botânica que estuda principalmente árvores e arbustos. Quem participa também da conversa é Ostrilho Tosta, ele que é advogado civil. Aos dois, muito obrigado pela participação. Essa questão da árvore frutífera, tem diferença por ela produzir um fruto? Ela, dentro do ecossistema, ela tem uma função de maior importância ou não? Como é que funciona isso? É bom, a sociedade é bastante desavisada sobre a importância das árvores, né? Muito mais do que produzir uma fruta, que foi uma estratégia que as plantas desenvolveram durante a sua evolução para atrair um dispersor das sementes. Na verdade, o que a árvore quer comigo, comendo um fruto, é que eu leve a semente um pouco mais longe e que essa semente possa um dia gerar um novo indivíduo daquela espécie. Então, essa é a função estratégica do fruto. Me fazer, me agradar para que eu carregue um filhote dela um pouco mais adiante. Então, nisso elas são especialistas. Nós somos escravos das plantas, né? Os agricultores acordam e irrigam suas plantas. A gente vive em função da agricultura. Agora, além dos frutos, as árvores purificam o ar, reduzem a temperatura atmosférica. Todo mundo, quando chega no seu trabalho, vai procurar uma sombra para colocar seu carro. Perguntem para as pessoas que estacionam quantas delas plantaram uma árvore. Eu quero sombra, mas eu não planto árvore. O meu ambiente é mais quente se eu tenho menos árvores. Elas transpiram 500 litros de água por hora, umidificam a atmosfera. Então, quer dizer, é um conjunto tão importante de relação que, no ambiente urbano, se a gente não tivesse as árvores, a gente teria uma condição ambiental muito ruim. Agora, aquelas que trazem frutos são aquelas mais conhecidas da população. Alguns gostam, outros não, mas isso é uma estratégia extremamente refinada de nos fazer trabalhar por elas. Elas não andam, então elas colocam a gente para andar por elas. A gente que mora em Brasília, os dois param, tem aquela rotina de parar no meio da rua para pegar a manga, para pegar a jaca, tem isso? Tem e tem também tirar a jaca de cima do seu carro, né? E é verdade. Porque tem estacionamento que tem jaca e as pessoas ficam incomodadas com a jaca. Mas, na verdade, a jaca não é culpada, né? Foi alguém que colocou a jaca ali. Então, plantaram no lugar errado. Doutora Estrilha, já parou alguma vez o senhor para pegar uma manguinha, um pé de manga? Muitas, muitas vezes faço isso cotidianamente. Agora, muito mais do que é a apresentação dela, nós temos que humaniza aquela sociedade. Ora, essa planta, essa árvore frutífera que está ali, coloca na mesma condição toda aquela sociedade quando vão plantá-la. Entendo eu que todas as pessoas, todas as associações deveriam se reunir para se interagir. Por consequência, por que não fazer um projeto de urbanização que envolva essas plantas? Caiu uma jaca em cima do meu carro, como o professor Manuel falou no início da entrevista. Quem é responsabilizado por isso? A jaca não tem culpa, mas o ser humano já tem a prática de saber quem vai pagar o prejuízo. É o Estado, porque a árvore estava ali? Sim, é o Estado. Ele é responsável até porque ele é titular de todos esses bens. E por que não dizer que a planta é um bem? A questão das árvores frutíferas em Brasília, existe uma proteção, um tombamento com relação a isso? Eu não creio que especificamente tenha para frutíferas, não. Tem um decreto sobre proteção de árvores nativas no meio urbano. Então, quando você retira uma, você deveria plantar 30 no lugar, da mesma espécie. Mas uma legislação específica, não. Doutor Ostrilho, na lei traz essa necessidade aqui no DF e em outras localidades ou não? Nós não temos a lei específica daquele fato concreto mesmo, né? Nós vimos, certa vez, alguém tentar cortar aquela árvore em frente ao Palácio do Buriti e, por consequência, teve toda uma atenção para aquele fato. Mas saiu dali, não temos qualquer legislação que envolva ou fiscalize esse fato. Tem conhecimento de outras capitais que têm essa preocupação com essa espécie? É, existem várias histórias no Brasil, né? Quando Piracicaba reduziu o IPTU para quem tivesse uma árvore na frente da sua casa. Aí a população inteira saiu procurando árvores e aí você vai lá, tem quase uma monocultura de sibipiruna, porque o que tinha no viveiro para vender era sibipiruna. Então, tem esses fluxos de ações na sociedade que são mais resposta a uma redução de imposto do que propriamente uma consciência em relação ao efeito que uma árvore tem na vida das pessoas. Existem vários estudos de sociologia que o verde é uma cor que tranquiliza. Então, quanto mais verde você tem, tanto mais calma a sociedade é. Os níveis de violência são mais baixos, onde a arborização é mais significativa. Além disso, o ambiente rural que está completamente acentuadamente desmatado, as cidades viraram refúgio da fauna local. Então, hoje em dia, uma série de pássaros vêm se alimentar na cidade, porque eles não têm mais esse recurso no meio rural. Então, eu morava numa casa e que tinha pitangueira, amoreira, goiabeira. Quando eu acordava, já tinham comido tudo. As aves já vinham, já sabiam que por ali tinha. E eu falei, bom, deixa eu ensacar umas para salvar. Bom, vai pelo menos uma, né? Mas elas fazem uma rota. Elas sabem exatamente onde passar para se alimentar. E a nossa equipe foi atrás das árvores, que tem frutos encontrados aqui no Cerrado. Visitamos o viveiro da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap, no Distrito Federal. Aqui, a prioridade é produzir mudas de árvores frutíferas nativas do Cerrado. A capacidade de produção é de 300 mil unidades ao ano. O espaço é equivalente a nada mais, nada menos que 80 campos de futebol. São 68 estufas, cada uma com 24 metros de comprimento. São 50 espécies de plantas nativas da região. O trabalho faz parte do programa permanentemente de arborização da Nova Cap. Tem mangueiras, genipapeiro, jaboticaba, pitanga e uma infinidade de opções. Nos últimos cinco anos, foram plantadas 40 mil árvores frutíferas nas áreas urbanas do DF. A campiã é a espécie ingamirim, que chegou a quase 13 mil unidades. A fruta não é muito conhecida, mas você sabia que ela é usada para combater a asma? E a casca, usada para acelerar cicatrizações? No Distrito Federal, existem cerca de 4 milhões de árvores plantadas, sendo quase 15% espécies cultivadas no programa. O plantio tem que ser feito na época de chuvas. Depois, existe a manutenção normal, que é o controle de pragas em volta delas, as doenças, o coroamento em volta, as podas, que tem que ser feito regularmente. Cada espécie com suas características, por exemplo, a mangueira. Para você executar o plantio, você tem que procurar plantar em áreas isoladas e com bastante espaçamento, porque ela é uma planta com a copa muito densa. Então, os raios solares não penetram até o solo. E a vegetação embaixo provavelmente morre toda, porque ela não tem claridade. O meio ambiente por inteiro também conversou com Saulo Ulho, chefe da produção de árvores do viveiro. Ele conta agora algumas curiosidades da cagaita, árvore nativa do cerrado. É uma espécie de uma qualidade bastante espetacular para ser usada na arborização urbana, pois a partir do momento que ela desenvolve, apesar de ter um desenvolvimento lento, e ela consegue desenvolver, ela desenvolve uma boa copa, dando boa sombra. E além do mais, ela produz os frutos, que são esses frutos que estou mostrando aqui. E esses frutos têm um sabor muito gostoso. Pode ser usado para produção de suco, produção de sorvete. Mas atenção, nada de pegar os frutos no chão. Pode não ser uma boa ideia. Esse fruto cai, e se ele cai no período da manhã, e se você, por acaso, encontrar no período da tarde, não é conveniente se alimentar dele, pois ele pode causar um problema intestinal. E agora, a surpresa anunciada no programa. Picolés feitos, sabe com o quê? Com frutos do cerrado. E quem traz essa maravilha é Rodolfo Bosi. Rodolfo, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Bem. Pois é, ele trouxe picolés de frutos diversos. Daqui a pouco a gente vai mostrar e vai experimentar. Agora, Rodolfo, como é que surgiu essa ideia? A ideia foi por acaso. Eu, passando na cidade interior de Goiás, na fazenda da minha irmã, encontrei esse senhor que fazia picolé na fazenda. E, ao chupá-lo, apaixonei. Apaixonei e trouxe para Brasília. Ele me quis que eu representasse. E estou aqui há oito anos representando. Deu certo a ideia? Deu certo. Até agora está dando. E o pessoal gosta mesmo e sente a diferença? Amam. Porque é 85% da fruta. Então, eles amam. Eu estou aqui com bastante. Já estou com cento e poucos mil clientes. Quais os sabores aqui que você trouxe? Ah, eu tenho 52 sabores e só trouxe uns 15. Quais? Mostra aí para a gente. Eu trouxe o de Goiaba, que é natural. O Cagaita, que é bem comentado. O Taperebá, que é o Cajá da Bahia. Melancia, jaca, jabuticaba, buriti, cajamanga, que é o cajamanga. O Guavira, que é muito pedido pelos mais antigos. Jatubá, mangaba e o abóbora com coco. E também eu trouxe um gengibre para dar uma melhorada no nosso paladar. Pois é. E os nossos entrevistados, que estavam no primeiro bate-papo, o doutor Ostrilho e também o professor Manuel estão aqui, os dois podem escolher aqui agora quais os sabores, o que vão experimentar para o professor Manuel. E fala de verdade. E dá opinião. De verdade. Com certeza o Rodolfo quer saber a opinião. Agora, Rodolfo, enquanto nossos entrevistados escolhem, começam a saborear aí, me explica uma coisa. A importância desse seu trabalho, seu investimento visando lucro, mas associado à preocupação ambiental. É, como é que é isso? Como é que é errado, né? Porque isso aí ajuda com que os fazendeiros não desmatem toda a fazenda. O pessoal vai, aluga, compra os pés para eles não desmatarem, para não transformar isso em capim, em milho, em arroz. Deixando algumas, ele compra as árvores do cerrado nativo e os fazendeiros mantêm. E ele vai todo semestre, todo mês, vai buscar e vai comprando, vai pedindo para os meninos que trabalham na fazenda. Ajuda o pessoal do interior e mantém as árvores vivas, né? Nativas. Professor Manuel, esse tipo de empreendimento, por outro lado, na questão ambiental, ajuda a divulgar? Quer dizer, a cagaita que pouca gente conhece e acaba experimentando e procurando. Tem isso também? Tem, sim. A gente tem vários projetos que a gente faz o levantamento das árvores de alguma importância econômica nas propriedades, né? E esses agricultores optam por manter essas árvores, coletar os frutos, mandar para os produtores aqui. E eles têm uma renda muito maior do que eles jamais tiveram nas suas pequenas propriedades, né? E a natureza é conservada. O senhor acha que os frutos do cerrado são pouco divulgados hoje? As pessoas conhecem pouco? Eu acho que as pessoas conhecem muito pouco. Muito pouco. Os mais antigos conhecem, mas os mais jovens não conhecem quase nada. Por exemplo, um picolé de jatobá. As pessoas procuram? Ou o senhor tem que fazer assim, ó, eu tenho picolé, sabe de que? De jatobá. Eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar e eles ficam meio perturbados, né? Porque a variedade é enorme e eles não conhecem nada e fica até difícil de escolher. Doutor Ostril, está provado aí da fruta? Essas delícias do cerrado, que nós temos todo um universo aí para ser explorado, o Estado deveria, como uma forma de viabilizar o conhecimento às pessoas, é como se pagasse royalties para as pessoas e não pensar no prejuízo que poderia dar. É um privilégio poder experimentar e poder dizer como é gostoso. Professor Manoel, eu volto nessa questão do plantio de árvores frutíferas. O senhor falou que esteve na Escócia, estudou lá, lá também tem essa preocupação? É, o pessoal associa beleza com fruta, né? Então, lá se planta muita cerejeira, que seria o similar aos nossos IPs. Professor Manoel, gostou tanto? Vai escolher outro? Qual que o senhor vai escolher? Eu fui de cabiroba, né? Que é uma fruta bastante comum no cerrado. E agora eu vou experimentar um jatobá. Pois é, então, continua saboreando aí. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas. Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela audiência. E na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti